Angels Crying Olha aí! Oro! É a Pitty! Não é essa aqui, é a Pitty? Oi? Você canta bem, hein? Obrigada! Gente, vocês são os caras do André. Tô chocada! Eu tô cantando a música de vocês e eu faço por vocês! Não é muita coincidência? É uma coincidência incrível! É uma coisa louca! Ah, gente! Que honra! Cantei mal? Não, tá aprovada! Tá aprovado! O Fábio tá na Itália, você pode fazer as vezes dele. Posso cobrir ele? Pode! Ah, maravilhoso! Pô, se vocês tiverem de boa, vocês não querem uma carona não pra casa de vocês? A gente tava precisando ir pro estúdio, ia chamar um Uber, mas a gente aceita a sua carona. Ah, então vambora! Termino com a casinha aí de vocês! Tem o violão pro carro? Tem! Tem o meu violão, pô! Pronto! Ele tá afinado em ré? Tá afinado em ré! Então tá tudo certo! Então bora lá! É um oferecimento! Volvo XC40 com City Safety, pela segurança de todos! Música Estamos aqui nesse conforto, nesse carro incrível que é o Volvo. E estou na companhia de uma banda incrível. São apenas os maiores precursores do heavy metal do Brasil, com baita reconhecimento mundial. Eu estou aqui com o Felipe Andrioli, que é o nosso baixista. Música No banco de trás, temos dois guitarristas incríveis, que é o Marcelo Barbosa e o Rafael Bittencourt. Música E tem mais dois integrantes importantíssimos da banda, que estão fora. Onde eles estão? Contem pra mim. O Pabellone, que é o vocalista, está morando em Pisa, na Itália. Música Música O Bruno Valverde Obatera está morando em Los Angeles. Música 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 Gente, eu queria começar perguntando pra vocês, lá de trás, a banda surgiu em 1991. Conta pra gente como que surgiu a banda, qual que foi a formação. Estava estudando Composição e Regência na Faculdade Santa Marcelina, também estava nessa mesma faculdade estudando o André Matos. Quando eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, eu finalizei o colegial nos Estados Unidos, eu voltei com essa ideia de misturar música brasileira com o rock. Eu gosto de vários artistas da MPB, eu gosto muito de música brasileira, gosto de cultura brasileira em geral, sabe? Quando eu era adolescente, eu meio que desdenhei, né? Isso. E quando eu fui fazer o colegial nos Estados Unidos, eu tinha um professor de guitarra e eu falei pra ele que eu queria aprender a tocar em Gwen Malmsteen, Steve Vai. E o cara, mas você vem do Brasil, você toca um João Bosco? Eu falei, não. Você toca Bada em Pau? Eu falei, não. Ele falou, então você precisa primeiro aprender esses caras. Porque você nunca vai tocar em Gwen Malmsteen ou Steve Vai que nem os americanos. Mas eu acho que tá próximo do seu alcance, entender o valor desses caras. E ele, assim, achava uma droga Steve Vai ser professor. Achava uma droga o Satriani. O barato dele era Bada em Pau e música brasileira. E pra mim aquilo foi um choque. Olha que bacana. Isso te desafiou pra você ter o Angra hoje, fazer parte de toda essa história. Com certeza. Porque a minha ideia era fazer trilha pra cinema nos Estados Unidos. Então eu voltei com esse ideal. Tipo assim, eu acho que se eu fizer uma banda de brasileiros, eu acho que eu vou ter uma banda que vai se destacar mais do que eu aqui tentando achar uns gringos pra tocar um hard rock que já tava parecendo ultrapassado na época, entendeu? Sem dúvida nenhuma. E aí veio com esse pioneirismo todo que o Angra trouxe pro Heavy Metal e principalmente pra nossa música brasileira. Vocês fazem parte disso. Queria perguntar pro Felipe, como que você entrou na banda? Como que foi esse início de carreira aí com o Angra? Três integrantes tinham saído e aí três integrantes novos entraram e eu era um deles. O Angra já era uma referência pra todos nós. E o Angra era essa força que levava a música brasileira pra fora, né? Já era um motivo de muito orgulho. Quando eu fui convidado a me juntar ao Angra foi uma coisa muito legal. E você, Marcelo? Conta um pouquinho como que iniciou a sua carreira com o Angra. Bom, eu tô no Angra, vai fazer agora seis anos, né? Eu entrei no Rock in Rio. Em pleno Rock in Rio de 2015 foi anunciado com o novo guitarista da banda. E aí E aí O que é uma banda brasileira de Heavy Metal se comportar aqui no Brasil? E qual foi a visibilidade que vocês tiveram? O que que vocês receberam de feedback desse público que ama o Heavy Metal? Na época, especialmente, né? No começo dos anos 90, o grande hype era o grunge e tudo tava mudando. Tava mudando. Aquelas bandas muito glamourizadas, o Poison, essas coisas. Posers, né? Os posers. Eles estavam perdendo espaço pra os grunge e tinha uma coisa assim meio à margem, né? Que era o Rock progressivo mais moderno, né? E o Power Metal também. E nessa onda pintou uma oportunidade pra gente no Japão. E aí nós pegamos e surfamos essa onda, que era a onda do metal melódico. Sempre tentando cantar melodias que fossem memoráveis, épicas e com diferentes nuances, né? No nosso primeiro disco nós gravamos uma cover da Kate Bush. Muitas pontas na Europa foram abertas por conta desse cover da Kate Bush, do primeiro disco, e que já deixou claro, né? Que nós não éramos uma banda de Heavy Metal tradicional. Bgery da Kisk Veldia Desta Sousa 3 4 6 5 9 7 7 Qual foi o show que mais te marcou? Teve um show também que nós fizemos, em 99, em Paris, num lugar chamado Les Zenites, e o Angra tava assim, muito hypado, vamos chamar assim. Tava no alto hype. E foi muito legal, porque essa casa, grandes bandas do mainstream tocam, e nós tivemos a participação do Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden. Que privilégio, hein? Que privilégio. Meu Deus! Ele tinha saído do Iron Maiden, tava lançando um disco solo, e era da mesma gravadora que a gente, o disco solo. E o cara da gravadora falou pra ele o seguinte, olha, pra divulgar sua nova fase, vai ser legal se você fizer uma participação numa banda que tá top aqui na França, que é o Angra. Então, o Bruce Dickinson participou do nosso show porque ia ser bom pra ele, pra imagem dele, participar com o Angra. E eu acho que esse Rock in Rio de 2015 que a gente fez, que foi a saída do Kiko, a entrada do Marcelo, foi muito marcante, porque ele também foi um show que lavou a alma do Rock in Rio anterior, que a gente tinha feito em 2011, que foi um show traumático. Pra começar uma série de problemas técnicos, o Amon Lima, a gente levou ele de convidado pra tocar no show. Em nenhum momento o violino dele apareceu. A Thalia, que é uma vocalista finlandesa, super amiga nossa, a gente convidou ela pra cantar uma música e ela foi entrar na música e não ouvia nada. Tivemos que parar. Sabe quando começa a música e para e começa de novo? Sim. Culminando a isso, a banda também tava num momento difícil. O vocalista, na época, tava com problemas na voz e isso ficou muito evidente, especialmente na transmissão. E isso gerou uma chuva de comentários mundial, assim, porque o Rock in Rio é transmitido pela internet simultaneamente pro mundo inteiro, que levou, em última instância, a saída desse vocalista e um período muito difícil pra banda, né? Bom, já que a gente tá falando de Edu, eu vou colocar essa música aqui, Reborn. Fala um pouquinho sobre ela, que é maravilhosa, né? Sim, a música Rebirth significa o Renascimento, quando houve essa grande cisão, né? Então, o Renascimento é a história do mundo que foi colapsado por guerras, doenças, etc., muito semelhante com o nosso de hoje, e foi reconstruído. Então, é sobre isso que essa música fala. Fala sobre a reconstrução da banda. Metaforicamente, você não cura uma doença num ambiente onde você adoeceu, dizem isso, né? Música 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 Ai, gente, que coisa mais linda! Música Se esse Rock in Rio, o Felipe, que já tava na banda há muito mais tempo, foi um dos dele, né? Pra mim, sem dúvida, foi o mais icônico. Quero convidar ao palco, Marcelo Barbosa do Alma! Música Quando a gente teve a oportunidade de voltar em 2015 e fazer aquele show do jeito que foi, nunca teve um show que eu saí com uma sensação tão grande de vitória, sabe? De dever cumprido e uma energia muito boa, assim, de saber que lá vamos a alma. A gente veio nesse palco e fez aquele show terrível e voltamos aqui e fizemos esse show incrível. Então, foi um show bem especial. Música Música Eu queria que você me contasse um pouquinho desse seu trabalho solo. Você tem um trabalho solo aí pra divulgar. Conta pra gente, Rafa. Sim, recentemente eu gravei, lancei um single e um vídeo que eu chamei de Rafael Bittencourt e o Exército da Esperança. Porque, no fim, eu fui convidando vários artistas. Todos foram adorando a ideia. Eles ouviram a música e gostaram. A gravadora adorou. E comecei a ter esse apoio, né? Apoio da Pau Com Um, da gravadora Atração e tal. No fim, o Carlinhos Brown gravou comigo. Gravei uma música chamada Dar As Mãos. Então, tem o Tony Garrido, Carlinhos Brown. Tem a Família Lima, a Luana Camará. Vários caras da cena rock. O André Abuzic, do Dr. Sim, o Marcelo Pompeu. Que legal. Vários caras. Tem o Alírio Neto. Então, assim, eu fiz um coro, né? Com vários caras da cena do rock, cruzando linguagens. E no fim, eu finalizei a letra da música. Depois entrou o MC Guimê, que fez um hip hop no meio. Caramba. Então, a música virou uma coisa assim, eu comecei uma coisa meio sertaneja. Porque eu até imaginava chamar o Daniel, o Leonardo, alguém assim pra cantar, né? No fim, eu fiz a parte sertaneja. Você fez? Sim, no fim. Que demais. Eu só ia tocar guitarra, no fim eu também cantei a... Hoje, eu fiquei em casa sozinho. Pensei em você, meu amigo. Mas não vou poder te abraçar. Pois é. Só mais uma chance pro mundo se enxergar por cima dos burus. Pois dar as mãos foi adiado, abraçar foi proibido. O mundo inteiro isolado pra renascemos mais unidos. É muito fácil falar do que vocês fazem, desse trabalho incrível que o Angra tem realizado durante todos esses anos, desde 1991. A banda vai completar 30 anos, né? Já completou? Já está completando. Outubro agora? Outubro agora? Que incrível. Nós já estamos em festa. Eu trouxe até alguns presentes aqui. Olha, que legal! A festa. Nós estamos relançando títulos antigos. Relançamos o Angels Cry. Também lançamos um quebra-cabeças. Eu trouxe aqui pra eles verem. Olha, que incrível! Tá vendo? Chegou o quebra-cabeças. Que bacana! Do Angels Cry, do mesmo tamanho de um vinil, né? Aham. Mas, obviamente, ele é grande. Na hora de você montar 600 as peças. Caraca! É muito, muito legal. E também estamos lançando o ao vivo da nossa última turnê. Que é o DVD e o CD do Omni. As duas pontas, né? De importância. É o que nós somos hoje. E honrando nossas origens, que foi o começo do Angels Cry, nosso primeiro álbum. Rafa, vou pedir pra você tocar. Vou te fazer um desafio agora. Ai, meu Deus. Eu quero que você toque algo que não seja angra, tá? Olha aí, gente. Mas que você goste. Totalmente fora desse universo do heavy metal. O que você tocaria pra nós? E para o público da Jovem Pan e que assiste a Panflix. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cena dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você diz água em mim e eu o oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Eu só sei viver se for por você. Aí sim! Olha, meninas. Rafael, Marcelo, Felipe, muito obrigada. Chegamos? Chegamos. Chegamos no estúdio. E eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no Caminho do Explico. Valeu, foi um prazer. Foi demais. Prazer é enorme. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Continue atualizando a gente. E você deu sorte que a gente é difícil. Sabe que fazia tempo que a gente não se encontrava. É verdade. Olha que legal. Fazia tempo. Então hoje... Só virtualmente. Só virtualmente. Mas a gente vai continuar acompanhando vocês virtualmente. Inclusive vocês têm bastante conteúdo aí pela frente nas redes sociais, né? No YouTube. Sim. No YouTube e em todas as redes. A gente vai continuar registrando esse processo de composição do próximo disco e postando pra galera lá. Muito bem. Nós vamos ficar de olho. Com toda certeza. Nós e todos os fãs do Angra que estão aí assistindo a gente pela Jovem Pan e pela Panflix. Meninos, obrigada pela participação de vocês. Eu amei. Pra mim é um privilégio. Legal. Obrigado a vocês. De verdade. Eu me sinto muito honrada. E sejam sempre bem-vindos aqui com a gente. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. É um oferecimento. Volvo XC40 com City Safety. Pela segurança de todos.